Oi, eu sou a Bela Sociedade Veve e hoje nós vamos falar sobre Sakura Cardcaptor. Então, o vídeo de hoje é para ser uma resenha e eu estava tentando pensar um livro que eu quisesse falar sobre porque, como eu já falei aqui no último vídeo que eu postei, que foi o que eu estou lendo, eu não tenho conseguido terminar realmente muita coisa. Então, eu dei uma olhada nos livros que eu tinha terminado mais recentemente e eu tinha ficado meio assim, sabe? Aí eu fui e lembrei que eu também, nesse meio tempo, li os 12 volumes de Sakura Cardcaptor ou Cardcaptor Sakura, depende, né, da tradução, que não é exatamente tradução. E decidi que eu vou falar deles hoje. Então é isso, vamos começar. Primeiro, deixa eu só diminuir o ventilador porque está muito quente, mas eu acho que se deixar nesse coisa vai ficar alto demais o barulho de fundo. Então, só um instantinho que eu vou ajeitar aqui. Sério, gente, vocês que não moram no Nordeste, vocês não sabem quão quente está este lugar. E antes de começar também, já que vocês estão aqui, estamos conversando, dê aquele like no vídeo, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos. E acho que é isso. Então vamos lá. Sakura Cardcaptor, Cardcaptor Sakura, né, novamente depende de onde você está vindo. Aqui no Brasil ficou Sakura Cardcaptor, não traduziram Cardcaptor, mas lá fora é Cardcaptor Sakura. É, quer dizer, Sakura... Sakura capturadora de cartas, que é basicamente sobre o que é a história. E... Sakura é essa garota de 10 anos... Sakura é essa garota de 10 anos que um dia ela está baixando as coisas do pai, baixa esse livro, derruba ele sem querer, e várias cartas mágicas escapam e se escondem ali pelo Japão. E aí ela tem que achar essas cartas novamente para selá-las, para impedir que uma grande desgraça aconteça com o mundo. Ou pelo menos é o que dizem ela, né, porque Sakura é meio forçada nessa jornada. E Sakura tem personagens maravilhosos, acho que se vocês... Alguém de vocês, né, deve ter muita gente aqui, também cresceu nos anos 90, mais ou menos, vocês assistiram Sakura na Cartoon Network, ou então na TV Globinho. Embora não passasse todos os episódios na sequência correta, e também nunca passou completo, passava o anime na TV. E os personagens são maravilhosos, a história é muito fofa, é meio difícil não se apaixonar por esse universo, e ficar querendo mais, tanto que agora começou a se lançar do ano passado, uma continuação de Sakura, que são os personagens no high school, né, no ensino médio, e que vai ser lançado também o anime no próximo ano, se eu não me engano. Aí aqui, nesse mangá, nessa primeira série de Sakura, são as crianças com 10 anos, Sakura tem seus poderes mágicos, tem um bako, ela tem um irmão mais velho, que ele é meio sensitivo, então ele consegue ver coisas, ou sentir coisas, que outras pessoas normalmente não conseguiriam. Tem Yukito, que todo mundo conhece Yukito, que é o melhor amigo do Toya, que na verdade ele é o namorado, enfim. E tem o pai da Sakura também, mas vamos falar um pouco mais dele, mais pra frente. Mas a história é basicamente essa. Sakura, quando ela aceita a missão, ela também fica com o Kero, que é o guardião das cartas, ele estava dormindo, por isso as cartas se perderam também. E o Kero fica ajudando-a nessa jornada, assim como a Tomoyo, que é a melhor amiga da Sakura, que adora ficar filmando as coisas que a Sakura faz, porque a Tomoyo é apaixonada pela Sakura. Acho que vamos falar mais disso mais pra frente. E fora esses três personagens principais, mais o Toya e o Yukito, depois, acho que no mangá é bem no começo, acho que no anime também não lembro direito, tá gente? Assim, das sequências, etc. Chegou o Shoran, que é um chinês que vai morar no Japão, que é descendente do mago, criou as cartas, que são as cartas Klo, e ele tá lá também pra conseguir capturar essas cartas e ser dono delas. E no começo ele é assim, bem escroto com a Sakura, tipo, é um pirralho de dez anos, mais escroto que eu já vi na minha vida. mas depois a personalidade dele vai se desenvolvendo, ele vai deixando de ser tão sério e rígido e ele se transforma também num dos personagens mais queridos de todo o mangá e de todo o anime. mas é basicamente isso. E eu acho que é meio difícil a pessoa não amar essa história, os personagens, toda a mágica que tem nesse universo, mas eu queria falar sobre isso pra apontar principalmente algumas coisas que são bem bizarras, que costumam acontecer muito em anime, em mangá, e que eu acho que o pessoal não fala muito. Fala, não sei. Sei que o pessoal da Delirium Nerd sempre fala. Sakura Cardcaptor é um desenho mangá e um anime infantil, por assim dizer, mas traz vários pontos, assim, que são meio problemáticos. Por exemplo, pedofilia é uma coisa muito grande no universo de Sakura. E, tipo, não no universo de Sakura, mas de anime e mangá em geral, porque eles tratam isso como se fosse super normal em anime e mangá. Na verdade, eles têm, digamos assim, uma licença pra tratar de pedofilia dessa forma nos animes e mangás, etc. Mas eu não vou falar muito disso aqui, não. Se vocês fizerem, vocês... Deixem aqui embaixo nos comentários se vocês querem um vídeo falando mais sobre essas coisas que usam nos animes. Quem acompanha mangá e anime sabe que tem muita coisa bizarra nessas histórias. Então, se vocês querem saber por que eles tratam dessas coisas tão livremente, principalmente hoje em dia, vocês deixem o comentário aqui embaixo que eu vou precisar bem direitinho também pra não falar nenhuma porcaria e deixar os links exatamente das informações que eu peguei tudo embaixo pra... a gente se ajudar, não é mesmo? Mas enfim... Pedofilia é uma coisa que é muito forte nesses mangás, animes, etc. da Sakura. E em Sakura, acho que tem três casos que fica, assim, bem óbvio. Que o primeiro é do pai da Sakura com a mãe dela, que ele era um professor, entende? Ele devia ter uns 24, 25 anos e casou com a mãe da Sakura quando ela tinha 16 anos. E isso, tipo, pouquíssimos meses depois de terem se conhecido. Porque a família dela era contra isso, a prima, o avô, os pais, todo mundo, mas ela se casou mesmo assim. E o cara, né, bem mais velho que ela, 10 anos de diferença, praticamente. E outro caso que tem é que, assim, acho que é o mais gritante, o mais bizarro é da Rika, que é uma colega de classe da Sakura, que tem 10 anos. E ela namora o professor deles, que deve ter, sei lá, os seus 27 anos também, quase 30. E no anime, eu lembro que eu reassisti também não faz muito tempo, então eu sei que não era tão explícito quanto é no mangá. No mangá, é muito surreal o quanto é explícito que eles estão namorando, que realmente tem uma relação ali. E a justificativa que usam, que é muito escrota, é aquela ideia de que mulher amadurece mais rápido, que a gente sabe que não é verdade. Então, tipo, a Sakura não fala isso com sentimento, até porque eu acho que ela não tem uma noção que o namorado da Rika era tão mais velho. acontece uma situação aí que ela tem uma ideia que pode ser o professor, mas ela não tem certeza. Mas a Sakura sempre olha para a Rika e diz, a Rika tem um namorado mais velho dessa porque ela é tão madura para a idade da gente, ela é tão adulta. E a gente sabe que isso não existe, tá, gente? Isso não existe. É pura pedofilia, não tem nada a ver com maturidade, é coisa de poder, etc. E é uma coisa muito bizarra. E no mangá eles mostram isso muito abertamente. Tipo, não como se fosse algo ruim, tá, gente? Eu que estou falando isso. Mas como se fosse super normal e legal. Então, assim, logo no começo, o professor compra a aliança e ainda ela disse, eu comprei como se fosse na aliança do doivado. Então, use até que possa se tornar uma. E no final do mangá ele também se conversa assim, ela vai falando para a Sakura que, ah, não é fácil ter um namoro com essa diferença, etc. Mas a gente faz funcionar porque a gente se ama e coisa do tipo, sabe? Que aí, miga, não, isso está muito errado. Tá ligado? Muito errado. E é algo que me incomoda muito com a Sakura, mas ao mesmo tempo, sabe, agora eu tenho maturidade para reconhecer que isso é uma bosta e poder falar sobre isso como eu estou falando aqui com vocês agora no momento. Que eu até estava falando com a Marina quando eu terminei de ler o mangá. Quando a gente leu, assistiu quando era mais novo, a gente não achava, assim, super, hiper, mega bizarro. A gente achava até normal porque, né, quem nunca teve crush no professor e queria que ele retribuísse. Mas agora a gente tem a maturidade de ler, de curtir o negócio, mas ver, porra, isso está muito errado. Tá ligado? Eu acho que isso é muito válido com qualquer coisa que você vai assistir e vai curtindo. Nada lhe proíbe de gostar dessas coisas. Agora você tem que saber realmente que não está certo, sabe? Vai dizer que, ah, eu gosto e não tem problema porque não é de verdade, tá ligado? Enfim. E o terceiro caso de pedofilia no mangá é de Itoia, que é o irmão da Sakura, com a ex-professora que ele teve, que era professora de monitoria, que ela não era tão mais velha que ele, nesse caso, eu acho que ele tinha uns 15, 16, ela devia ter uns 18, 19, por aí. Mas que mesmo assim, nessa adolescência, qualquer diferença de idade é muito gritante. Às vezes, mesmo na mesma idade, as experiências são diferentes, porque quando a pessoa está nesse período crescendo, tudo acontece muito rápido e ao mesmo tempo, então não tem como medir exatamente a maturidade de cada um da mesma forma. Todo mundo está com a cabeça muito diferente. Então uma pessoa de entre 14 e 16 anos com alguém de 18 e 19 já é uma diferença gigante com universos completamente diferentes. Aí outra coisa que tem muito em Sakura, que novamente é muito normal em anime, em mangá, é o queerbaiting. Vocês não sabem, quando criam toda uma tensão, um relacionamento entre personagens para crer que eles vão ser um casal e que vão ficar juntos, mas isso nunca acontece realmente, sabe? Mas é basicamente isso. Cria toda uma tensão, toda uma história envolvendo os personagens, conflitos que mostram que eles vão ficar juntos, mas esse ficar junto nunca acontece. e em Sakura isso é cheio, cheio, cheio de queerbaiting. Tem a Tomoyo com a Sakura, que sim, a Tomoyo é super apaixonada pela Sakura, tem dicas em todos os lugares, ela fala com todas as letras de um mangá, tipo, não para Sakura, mas falando com os outros ou sozinha. Aí tem a Tomoyo com a Sakura, tem o Kito com o Toya, tem o Choran com o Toku e o Kito, tem a mãe da Tomoyo com a mãe da Sakura, porque a mãe da Tomoyo era a prima da mãe da Sakura e ela era apaixonada pela prima e ficou revoltada quando o pai da Sakura ficou com a mãe dela. Deixa eu ver o que mais. Tem um personagem que aparece no final com um personagem mágico, que a forma mágica dele era para ser homem, só que no nosso mundo ele gosta de se vestir de mulher e ele vai dar sempre em cima do Toya, sabe, mas nunca acontece. E são coisas assim, tipo, é queerbaiting alocado nesse mangá e nesse anime. E tipo, quando a gente está crescendo e essa é toda a referência que a gente tem de universo, de mundo, já é uma coisa maravilhosa de você assistir, mas hoje a gente assistindo é muito frustrante, cara, porque é sempre aquela coisa que leva você a acreditar e a torcer, mas nunca chega lá. Então é algo que para essas coisas assim de que você assiste crescendo, vai crescendo assistindo, não é muito bom, não é muito legal. E anime e mangá é muito cheio dessas coisas, de queerbaiting, tem toda a justificação negativa também e pelo filia e pornografia e todas essas coisas. Mas enfim, não vou entrar muito nisso, novamente, se vocês irem que eu fale mais sobre isso, melhor e com mais detalhes, etc, deixem aqui embaixo que eu vou falar para vocês, tá certo? Fazer um vídeo bonitinho explicando tudo e com links para não rechar dúvidas e todas essas coisas. Mas acho que é basicamente isso que eu queria falar de Sakura, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de curtir o vídeo, se ainda não curtiram, de se inscrever aqui no canal, de compartilhar com os amigos e nos seguir nas outras redes sociais. Somos sociedade já vem em todos os lugares, então não tem como errar. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!